Olha, muita gente já tá sabendo que houve uma confusão na primeira transferência realizada agora no almoço do Ederlan Mariano, marido da cantora gospel Sara Mariano, as pessoas o cercaram, puxaram o cabelo dele, foi a maior confusão. Me dá a imagem, por favor, que foi gravada agora há pouco, vai acontecer uma nova transferência, a polícia está reforçando o patrulhamento, está reforçando a escolta. Abre o áudio. Imagem exclusiva, é a chegada de Ederlan, só na Record você vê. Ele vai ser transferido dentro de instantes, tem as imagens aí de mais cedo, quando o povo partiu pra cima dele ou não? Ele enfrentou ali, abre o áudio, a fúria da população. Olha, se não fosse a polícia agir, não se deve fazer justiça com as próprias mãos, não se deve, mas a população da Bahia tá furiosa. Os seguidores, os fãs não admitem, não admitem essa tragédia que atingiu a família da cantora Sara Mariano. Atenção, Nayara... Ó, estão batendo no carro, hein? Meu Deus do céu. Estão batendo no carro, Nayara Oliveira, a expectativa é grande. É a saída dele pro presídio, a polícia redobrando o cuidado, porque o povo tá com um sentimento de ódio com ele, não é isso? Boa tarde. Oi, Bate, boa tarde pra você e pra nossa gente que acompanha o Cidade Alerta, exatamente. Vi o reforço da segurança, inclusive essas imagens que o nosso povo acompanha agora, de mais cedinho, aconteceu aqui na cidade de Dias Dávila, região metropolitana da capital baiana. Ederlan passou pela audiência de custódia e na saída dessa audiência de custódia, toda a população, que, claro, não conhecia diretamente, não convivia na mesma igreja, não congregava na mesma igreja, mas conseguia acompanhar aí a Sara Mariano, a cantora gospel, pelas redes sociais e se comoveu com este caso, principalmente como tudo aconteceu. Então a população fez questão de marcar presença aí na saída da audiência de custódia de Ederlan Mariano, onde o juiz manteve a prisão temporária e a expectativa agora é que ele seja transferido para a capital baiana a qualquer momento. Perceba a revolta do povo, minha gente. O povo indo pra cima, o povo falando, gritando contra ele, exatamente demonstrando aí todo o sentimento de revolta e, claro, a solidariedade aí por parte da família. Agora há pouco, na verdade, mais cedinho, a mãe de Sara Mariano, Dona Dolores, e também a irmã dela, a Soraya, marcaram presença aqui na 22ª Delegacia aqui de Dias da Vila Bate, exatamente para prestar o depoimento. O depoimento muito aguardado aí pela polícia, a mãe, né, que a todo momento falava que alertava a filha, que conversava, que conseguia compartilhar com alguns sofrimentos, né, que a Sara conseguia mandar uma mensagem de áudio rapidamente, uma mensagem também fazia uma ligação muito rapidamente, sempre escondida, sempre com medo de que o Ederlan pegasse, tivesse acesso ao aparelho celular dela e desconfiasse que ela estaria compartilhando, né, o dia a dia, o que ela já estava vivenciando dentro de casa com a família. Sara Mariano, que não é daqui da capital baiana, é do Ceará, a irmã dela não mora aqui também e a mãe também não, chegaram no último final de semana para acompanhar aí o último momento de despedida, que aconteceu ontem em um cemitério da capital baiana, despedida aí do corpo de Sara Mariano. Então agora eu falo ao vivo aqui, ó, na frente da 25ª Delegacia de Dias Dávila, por quê? O Ederlan Mariano saiu agora há pouco para fazer exame corpo de delito em outra cidade aqui, chamada Camassari da região metropolitana, já retornou e foi exatamente essa imagem do retorno dele, onde eu tentei, né, que ele falasse aqui com a nossa equipe, se ele queria falar alguma coisa, ele que passou silenciosamente e adentrou aqui a delegacia e agora, Bate, a gente aguarda aqui por dois motivos. Primeira transferência que pode acontecer a qualquer momento de Ederlan Mariano, o principal suspeito de matar a própria esposa e além de ser na esposa dele, além dele ser esse marido, ele ainda era produtor, ou seja, trabalhava e tomava conta da agenda dela de shows. Inclusive, logo depois que tudo aconteceu, ele chegou a registrar um boletim de ocorrência alegando que a esposa estava desaparecida. Ele que conhecia todo o passo a passo de Sara Mariano, ele que estava em contato ali com toda a agenda, inclusive fez ela acreditar que ela estaria saindo na última terça-feira de casa para cumprir mais um compromisso na agenda, onde ela não sabia que ela estava saindo para morrer. Depois desse dia, do dia 24, agora de outubro, Sara Mariano não retornou mais, infelizmente o corpo dela foi encontrado bem aqui na entrada de onde nós falamos da mesma cidade, parte do corpo queimado. Então, o Ederlan Mariano alegou isso a todo momento, mas depois é interrogado pela polícia e ele acabou confessando aí o crime. Então, agora, torna-se uma grande expectativa, porque a qualquer momento o Ederlan pode sair por esta porta, minha gente, adentrar em uma viatura e seguir aí sentido a capital baiana, onde deve ficar aí custodiado, vai seguir custodiado. Ele que depois que confessou a participação direta no crime, ele está preso. Então, logo depois dele ter informado essa primeira história do desaparecimento, depois de ter confirmado, ele permanece preso. Hoje pela manhã, ele passou pela audiência de custódia, agora há pouco já passou por exame de corpo de delito, ou seja, Bate, já está tudo encaminhado para que ele a qualquer momento saia daqui da cidade de Dias Dávila e vá para a cidade de Salvador, vá para a capital baiana para ficar lá à disposição da justiça. A gente segue também acompanhando a movimentação, a saída de Dona Dolores e também de Soraya, que é a mãe, que são a mãe e a irmã aí de Sara Mariana. Então, a movimentação é muito intensa aqui, daqui a pouquinho, qualquer novidade, a gente volta a te acionar. Volto com você. Ok, ok, na hora da transferência eu volto direto com você, menina Sorriso.